Ah Novinha, sai de cima de mim Cansei de te comer, enjoei do seu grelinho Novinha, desce devagarinho Não quero sua atenção, mas capricha no boquetinho Vem novinha Novinha, sai de cima de mim Cansei de te comer, enjoei do seu grelinho Novinha, desce devagarinho Não quero sua atenção, mas capricha no boquetinho Mas a novinha experiente, sabe bem o que faz Não deixa passar fome e o brinquedo do papai Gosta de um cinema, mamar no escurinho Ela senta, ela rebola, faz amor no talentinho Novinha, chapa quente, sempre tá com tesão Não pode ver um peruê que já quer botar a mão Ela sente, ela quica, ou em cima da nossa pica Novinha, novinha com tesão, faz amor até no chão Novinha, sai de cima de mim Novinha, cansei de te comer, enjoei do seu grelinho Novinha, desce devagarinho Não quero sua atenção, mas capricha no boquetinho Vem novinha, novinha Sai de cima de mim Cansei de te comer, enjoei do seu grelinho Novinha, desce devagarinho Não quero sua atenção, mas capricha no boquetinho Não quero sua atenção, mas capricha no boquetinho Ai Ah, 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 ah